Um filamento com rimas elaboradas, sempre colocadas em formatos compactos para se manter ciente Que mensagem inteligente salve quando... E aí meu camarada, você tá inspirado hoje? Então cola com nós que a gente tá inspirado todo dia, que tem vídeo todo dia pra você Pode colar aqui no rimas elaboradas se você gosta do nosso trabalho Satisfação total, aquele dia que você tava inspiradaço no Ingeleven aqui ó Meteu 7 a 1, ou então que você tava muito monstro lá no CS metendo bala, ficou 30 barra 2 E é isso que tem a ver com o vídeo de hoje, porque nós vamos falar sobre os MCs que ultrapassaram o level hard Aqueles que não tem como Você pode colar com nós, já deixa o like aqui antes de você ver o vídeo né mano, pra dar aquela força E sem muita enrolação, vamos de vídeo E aí, pode mandar pro inferno, fico suave, eu me sinto em casa Tu sabe né mano, que agora nessa fita doce é contraditório E aí, porque na rima o brinquedo é capeta e te mato no meu escritório E aí, mas não mais deixa que eu faço E aí, esse mano tem harmônio Claro que em casa com essa cara, ele assusta até o demônio E aí, pode ser pra morrer só E aí, você não me ganha nem se você tiver esse chapatão Cala a boca seu fudido, admite que eu te matei agora por dois rounds seguido Então mano, sua resposta suma Não queria bref, colocou bumbef e até agora não mudou porra nenhuma Não pode falar uau, mas mano, você tá ligado que você não é MC Ele não falava de hiper de internet Fala uau, depois da minha rima você vai reagir Mas você é um pau no cu Correio na oeste, eu te amo, se eu sou da SU As limas de semana, eu te avisou das do Yahoo Você não quer nenhum, não dá títy Olha que fundão, até o Yahoo tem resposta e ele não Fala uau, foi, 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 foi Fala uau, foi, 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 foi É preciso se encontrar, só que aqui cê não consegue Cê falou de perder, aqui você não percebe Primeiro foi em 2016, cê não consegue E hoje é o segundo nacional que você perde Quero ouvir rima em 3, 2, 1, chama Ele fala que eu perdi o nacional, só que eu não mando mal Por isso que seu rap é contestado, ele vive e te divide dualismo Eu falo da derrota e da vitória, mas a vitória é pro estado A vitória é pro estado, pois a gente tá aqui Mas eu percebi que você trava agora no seu free Que foi porque eu mandei um fatality ser capuloso Pra mim que cê derrubou você, eu mando, tá nervoso? Aqui eu não tô nervoso, cê fez feio Segundo nacional que eu perco, calma, o primeiro que você veio Pra poder fazer um freestyle, você é meu fã Você vai perder hoje, vai perder amanhã Primeiro danço que eu dá o que eu vi Macubeiro mesmo, vagabundo e com muito orgulho Eu reparei que cê manda rima e o mano faz barulho Aí, na moral a rima é serena Eu não sabia que a sua namorada era a Xuxa Morena Isso que tem isso é ser humano Vocês não ouviram o que ele falou aqui? Repara que no mano, que parada feia Aqui você tá falha Cê tá batalhando, então consinta na batalha Quando você tá doendo na batalha Cê sabe mano que as que cê deixou falha Olha só, cê levou um fatality aqui na aldeia Eu não reparo não porque sua mina é muito feia Olha que engraçado, eu não vou me esconder Cê tá atacando um cara que não pode responder Eu vim aqui te bater rapaz Ia falar que tem essa incendente Mas tem dente, cê tem mais Pera, eu acho que pra rimar é no microfone Calma meu, quer gritar mais alto? Cê quer o interfone? Olha só, dá licença, o bang é doido Prazer vou te matar e o seu nome Vou tatuar no meu corpo Não tá entendendo? E olha só que eu vou te dizer Ou se vai eu tô ouvindo e depois vai pra você Ah, tá ligado sapatinho Eu acho que você tá viajando É no gordinho Você meteu marra de brabo Mas eu vou dizer Cê pode te dar, mas eu não quero te comer Oh, 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 oh Sabe o legal que fala que não dá essa rima? É porque os caras tem que contar Mas eu não entendo Legal a patéia falando e na minha rima O pessoal mesmo que fala que abraça todos os gêneros Tá ligado que eu, mano, sem caô Cê tá ligado, mano, que eu vou te falar Não aguento no x1 pra plateia Cê vai chorar? Oh, 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 oh Eu vou te tatuar aqui, essa merda Cê tá travando na merda, se desculpinha Cê vai ganhar porque tanto o clube da Luluzinha O parceira, na humildade Na próxima vez você vem na oportunidade Eu treino porque eu rodei em todo o SP Você só vai ganhar por views Pra nem buscar celebridade Já rodei em todo o SP também Vou falar pra você Se você não conhece, não vem julgar A queca e a Nath lá do MDH Na plateia tá aqui vivenciando E pode confirmar Então fica na sua, na da improvisação Você não entende que você é mó ramelão Ela tá aqui pra vivenciar Vou ver se é amiga na hora que te enterrar Você já morreu Seu corpo já desceu Ah, o meu corpo já desceu no emprasa Você vai ser enterrado no quintal da minha casa Obrigado, Jesus Cristo Me sinta abençoado O indigno de ser enterrado em salo sagrado Você vai ser enterrado sem brincadeira Na sua lápide vai estar vendo a paneleira Eu tenho disciplina Aqui tá um cara que reclama do impopar E não faz rima Já era Eu faço RAP Deixa só sua camisa Ela rima mais do que você É verdade Pode crer Sem caô Até porque é tão dia Sem ela chegou No lugar que você Não chegou Então repara É isso que eu te digo Você tá ligado Mano E facilmente Eu te divido Pode ir pra meu mano Você nem emprasa Mas se for papanha Pro gris Eu prefiro ficar em casa Já era Meu mano Você tá ligado Pode ter certeza Faço improvisado Eu só não fui lá e ganhei Porque eu fui boicotado Ah, você prefere Ficar em casa Meu chegado Até você que tá Raipado Vai dar papo De frustrado Então você tá ligado Cala a boca Baba ovo Então você fica em casa Que ano que vem Vou de novo Vai de novo não Meu verso entendeia É muito nini Pra você ganhar uma aldeia Imagina um nacional O verso é bacana Frustrado é o caralho Trabalho 14 dias Por uma semana Eu ganhei só uma aldeia Meu chegado 25 chamado de playboy Eu perdi roubado Então repara mano Aqui na moral Você tem 30 paulistas Eu tenho um mundial Eu não sei o que Eu perdi roubado Que engraçado Quem é que tá dando Papinho de frustrado Já era mano Já tá ligado Eu já acostumou Porque mano Eu tô rimando E você não rima porra Mas não é pá E tá na sua mente Do jeito eu quente E vem consciente Puto piripaque Demora em cacho na base Puto piripaque Ganhando o passinho do chefe Você sabe que você pede Pra mim você não é bom Você sabe que agora Eu te ensino a rimar no tom Eita Sabe que não compara Piripaque Me assustei com a sua cara Vai acabar na bola Tô de frente Te joga No porta-mala Tio Rima não se vende Ei Ô brau Acorda sangue bom Isso é batalha de rima E não beleza de competição Isso é na rua Você nem entende de nada Vou te atropelar Agora no meio dessa estrada No meio dessa estrada Seu carro Eu não espero Tem chave Seu senhor furtado Quer roubar meu ferro Vem Fazer de frente Me entende Tô aliado Eu sou chave Sem cobrança Seu barriga sai furado Barriga sai furada Não O que sai furado É só lataria Vou tão bom Vou rimar no agora Se entende Nesta conduta E apontar o ferro quente Mas aponta o Mike Minha disputa Mas eu fiquinha Já falava bagulho Para a gente Ó mano Os caras vêm falar De repente Não sei o que Toda hora Tô me sentando Na batalha Então já que Tô sujeito homem Vamos ver você agora Se você fosse sujeito homem Você me respondia Naquela hora Mas mulher muito louca E nas ideias Mas eu vigora Pra mim Você não é homem Você é um pau Vai se f*** Eu quero desculpa uma fuga Caralho Será que o whisky Subiu pra minha mente? Eu tô vendo Duas jessiquinhas Na minha frente Caralho Você acha que eu sou consciente O bagulho é muito louco Você nunca vai pra frente Eu nunca vou pra frente Você que vai pra trás Bagulho é muito louco Punheteiro de água com gás Você quer me gazar Sinceramente Tu tá comigo Não vai aguentar Mano Na humildade Você acha decente Essas rimas Que você vem mandar Na minha frente É um bagulho louco Agora você tá de frente Bato punheta Com água de gás Então é hora de você deixar o like Porque você deve ter esquecido Então cola com nós É hora do nosso salve Né meu amigo Aqui a gente abre o salve Assim ó Na hora Porque você sabe Que a gente gosta Dessa energia Que vem No momento Que ela é o que comanda Por isso que o primeiro salve De hoje Eu já vou mandar aqui ó É o Flávio Miranda Ô ele tá assistindo A gente da Angola Mano Um abraço pra você também Você tá ligado Deixa a gente bem feliz Por isso que depois Eu vou mandar um salve ó Pro Smoking GX Você é louco O maluco É o ninja aí ó É o Nailton O nome dele Você sabe que aqui A gente pode até Falar diferente Mas a gente não erra Por isso que depois dele Eu vou mandar um salve aqui ó Pro Rubens Serra Então satisfação quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborado Até a próxima Tchau